Fala galera, aqui é o Lucas e hoje eu vou estar ensinando a vocês como usar o Magic Bullet Lucas. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam nos meus canais, tá? Então vamos olhar o download para o Magic Bullet, desculpa, eu vou deixar o link na descrição. Aqui, você coloca o seu nome, deixa eu botar o nome, e mexe o meu link, só isso, aqui você coloca os dados, aqui você escolhe os programas que você vai instalar, o Magic Bullet, o código que eu vou marcar esses. E aqui você marca o Magic Bullet Clips. Aqui, o Magic, você deixa no Magic, se for no mundo, e com no mundo. E aqui só o link. Aí eu vou começar o download. A internet também aguenta, então eu vou pausar aqui para baixar. Depois eu retorno a ponta. o Magic Bullet Clips. Prontinho. Bom, depois de baixada, você abre com aquele G, fica aqui, vou ver, aqui tem o 32 e o 64 G. Eu vou ficar no 64 G. Espera. E aí O 29 G1 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 E aí G1 G1 Obrigado. Eu já tenho aqui instalado, aqui você seleciona que você vai instalar. Os cereais eu vou estar deixando para vocês. Vocês podem instalar aqui. Só não instalar em isso porque eu não consegui achar o cereal, mas podem instalar se vocês conseguirem achar. Eu só vou colocar o MagicBlox. Só para o teste que vai instalar. O que você escolhe? Quatro programas. Aqui tem MagicBlox. For After Effects. For After Effects. Photoshop C6. Veda. Premiere. Você escolhe, se você for success. Você escolhe S5, obviamente. Aqui tem Light 1. Formar Light 1. Você pode errar. Então, você escolhe. Prime Effect. Aqui eu vou cancelar porque o meu já está instalado. E depois disso você vai seguindo. E vai sair aqui. Troca aqui. Selecionando o meu. e vai sair aqui. de mais ouro. Dois. Então. E aí. Mais proximamente eu vou estar inaugurando o blog da Lois. e fazendo um outro blog outro blog com os temas bom gente esse foi um tutorial mais um tutorial o primeiro do ano eu tenho que procurar esse aí até a próxima